Simboliza a nossa obediência a Deus. É como uma prova de nossa fé na providência. Berta gostava dessa festa. Coisa de menina. Eu odiava a Páscoa. Era pão asmo e arrovos em salmoura. Me dava vontade de vomitar. Eu gostaria de saber, você ainda reza como fazia em casa? A religião é o ópio do povo. Yuppie, é Yuppie. Posso me fazer de judeu? Não com essa cara de bobo. Oh, seu racista. Atenção, os russos ainda estão na outra margem. Acabamos de expulsá-los daqui. Aqui.